Música Olha o Paulo aí no cavalo Você está confundindo o cavalo Se você está puxando a rede o cavalo está... Aquela ali, olha a cabrinha Olha ela, ela quer alguma coisa minha Não tem comida aqui não, meu filho É bolsa Olha o Paulo Olha quem está aqui, a cabrinha Essa aqui era um filhotinho outro dia O chifre dela já nascendo aqui Cabrinha 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 O galo cantando né, cavalinha lá O cavalinho pequenininho Tchau Música 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 Música